O time disputou uma Flórida Copa e ganhou, disputou uma Taça Rio e ganhou, o campeonato ganhou, até a última rodada estava a líder do seu grupo na Libertadores, terminou em primeiro. Os amigos só não gostam da Taça da Barra. Porque apesar dos péssimos resultados que vinham tendo, o discurso era sempre aquele que está tudo bom, está tudo igual, é isso mesmo, o projeto vai continuar assim e por aí vai. Nós estamos jogando fora, então você perder para o Atlético aqui na Independência, como nós perdemos para o Inter e Porto Alegre, são resultados normais. E quem faz esse tipo de avaliação não corrige absolutamente nada e se não corrige absolutamente nada, o processo continua errado e o resultado não vem. E aí Obrigado.